O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Hoje eu estou aqui conversando com uma empresa que a gente já vem batendo um papo já há algum tempo, que é a KPI Mine, e hoje aqui direto do Canadá, eles estão falando aqui de Montreal e de Vancouver, exatamente. Estamos aqui em uma entrevista internacional, as pessoas profissionais de renome no mundo inteiro, o Giovanni e o Matheus. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Johnny. Nós que agradecemos a oportunidade de estar participando do podcast da mineração. Como você agradecer mais a introdução, eu moro aqui em Vancouver, tem seis anos aproximadamente que eu saí do Brasil para ser engenheiro de minas aqui no Canadá. Sou graduado em engenharia de minas pela FMGI no ano de 2012, e sou responsável pelo desenvolvimento de negócios aqui da KPI Mine, basicamente cuidando da parte de vendas e parcerias. Tenho experiência aí na área de planejamento de minas, tanto subterrâneo quanto minas céu aberto. Tenho trabalhado aí na Desweek, na Data Mining, em diferentes países aí como o Brasil e a África do Sul também. Obrigado, Johnny. E você, Matheus? Johnny, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Tenho acompanhado o podcast aí e estar aqui é um motivo de grande alegria. Sou Matheus Faria, engenheiro de minas também, tive o prazer de estudar com o Giovanni durante a faculdade. E só para mostrar como engenharia de minas é, o universo da mineração é um ambiente muito pequeno, né? Eu nunca imaginava que anos depois eu iria encontrar o Giovanni para trabalhar com ele no Canadá, né? Longe do, de onde nós nos formamos, né? Que foi no FMG. E depois fiz um mestrado aqui no McGee University, no Cosmic Stochastic Mind Plane Laboratory. E desde então, entrei na KPI Mining e tenho atuado como gerente de produto e gerente de consultoria nesses projetos que temos implementado em várias empresas de mineração. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É só lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobi Engenharia, tá? Que trabalha com, desde a fase inicial do projeto até a elaboração, até a fase final, né? De criação, utilizando tecnologia como georadar, scanner, muito mais. E a Igna Geologia e Meio Ambiente, empresa que já tem mais de 10 anos no mercado, fez 10 anos esse ano. Trabalha com pesquisa mineral, geologia, gerenciamento de processos minerais e muito mais. Fecha o site Igna, br.com.br e saibam mais. E como eu falei, né? Estou aqui com o pessoal da equipe I-Mining, tá? Ele vai falar sobre um assunto bem bacana aqui, que depois eles podem apresentar a empresa deles com mais detalhes. Mas ele vai falar sobre um assunto que é planejamento estocástico, né? Aí, o que é que isso tem a ver com mina? Então, vocês vão saber aqui, fica até o final, que vocês vão saber. E como podem aplicar na mina de vocês, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois, né? Giovanni e Matheus. Pra vocês, o que é um planejamento estocástico de mina? Eu tenho vontade, gente. Se é mais um especialista aí, se a sua resposta vai ter mais a brangente. Ok. Então, Johnny, esse conceito a gente está pegando emprestado, né? Da indústria de petróleo, né? Que já realiza planejamento estocástico aí há décadas. Mas, basicamente, planejamento estocástico significa planejamento considerando incerteza, né? Então, a gente está trabalhando os diversos inputs para o planejamento de uma maneira probabilística, ao invés de ser de uma maneira determinística, né? E o que que vem a ser probabilístico versus determinístico? No planejamento tradicional, a gente trabalha com um único modelo geológico dos depósitos minerais. Que são gerados a partir de dados de exploração, obviamente. E ali a gente vai aplicar diferentes métodos, né? De estimação, de estimativa, né? Dos teores. Mas, no final das contas, a gente acaba gerando um único modelo que representa a distribuição dos teores espacialmente dentro do depósito. Essa é a maneira, né? Padrão de modelarmos depósitos minerais. Mas, qual que é o problema? Então, ao importar esse único modelo, né? Para o processo de otimização do planejamento de mina, estamos assumindo que temos 100% de certeza daqueles teores, eletologias, propriedades geometalúrgicas, etc. E é bem... Na verdade, a gente não tem essa certeza. Então, o que o planejamento estocástico, né? Como grande diferencial se propõe a fazer é... Por que não temos um olhar probabilístico em relação a esses depósitos? Os mesmos depósitos minerais baseados nos mesmos dados de exploração. Então, ao invés de gerarmos um único modelo geológico, a gente emprega aí diferentes métodos de simulação geostatística para gerar aí um conjunto de simulações equiprováveis do mesmo depósito mineral. Então, de repente, o bloco de lavra, que antes tinha um único teor estimado para determinado metal, por exemplo, cobre. Agora, a gente está, ao usar várias simulações, a gente está trabalhando com uma curva de probabilidade de teores condicionada. Por isso que a gente fala de simulações condicionais, né? Condicionada aos dados de exploração. Então, a gente está tratando, lidando com o depósito de maneira probabilística. E qual que é a grande vantagem de lidar com os depósitos de maneira probabilística? Primeiro, a gente está integrando incerteza. De fato, a gente nunca está certo em relação aos teores que a gente tem, o depósito. Segundo, porque as simulações, elas, por construção, devido a como os métodos funcionam, elas melhor representam aí a distribuição dos teores. O modelo estimado, ele suaviza muito o depósito. Então, os altos teores e baixos teores geralmente estão subestimados, ao passo que os teores medianos, eles estão superestimados. Então, globalmente, a gente não tem aí um enviesamento. Mas a gente está perdendo aí a oportunidade de melhor descrevermos o potencial econômico do depósito, que a gente está subrepresentando aí a quantidade de altos teores que a gente faz dinheiro. As simulações, por outro lado, melhor representam essa variabilidade que a gente encontra nos dados de exploração. Então, ao usar essas simulações como base para o planejamento, a gente consegue agora gerar planos de produção, designs das minas que sejam mais resilientes ao risco. Imagina aí que todos os seus forecasts gerados no plano determinístico, eles são baseados no único cenário do depósito, no único cenário dos preços e tudo. Agora, imagina que eu tenho um otimizador que é capaz de gerar um plano de lavra, mas considerando várias possibilidades do que pode ocorrer no depósito. E, então, olhando para várias possibilidades, a gente pode melhor gerenciar o risco relacionado a esse plano de lavra. É isso, basicamente. Não sei se eu vou... Basicamente. Muita volta, né? Claro que é isso. E, resumindo, estamos lidando com depósitos de maneira probabilística. É isso que o planejamento estocástico se propõe. Você até falou um pouco, né, Matheus? Eu me lembro quando eu trabalho com planejamento, já tem quase 18 anos, né? Se for considerar a graduação, aí eu fecho os 20 anos, quando eu estagiei. A gente sempre falava, você até falou um pouco, no caso do modelo determinístico, né? Que é o que, basicamente, a gente aprende, que é um conjunto de saídas com a base de um conjunto de entradas, né? Porém conhecidas. Você falou já um pouco dessas diferenças, mas qual a principal diferença que vocês observam, né? Entre o estocástico e o determinístico dentro de uma mina, no caso? Ok. João, né? Basicamente, a gente pode dividir essas diferenças aí em três componentes, né? Um seria como os dados que a gente vai ser utilizado, eles vão ser preparados e gerados. Então, é a questão dos dados de entrada. O outro seria toda a questão do processo da execução, né? Com o uso de ferramentas, de software, das otimizações. E o terceiro componente seria como interpretar os resultados, né? E quando a gente olha cada um desses itens separados, a gente começa a entender um pouco mais fácil. Porém, o fator principal aí é essa integração desses três componentes, que é a necessidade da mudança da chavinha aí na cabeça do pessoal que está trabalhando com o planejamento de mina. E, principalmente, o pessoal que está conectado aí na mineração, né? Os investidores, o pessoal que está os relatórios. Todo esse ambiente da mineração precisa estar trocando essa chavinha para essa mudança de paradigma, né? Como o Matas falou, nos dados de entrada. A gente deixa de trabalhar com um único modelo ou um único dado determinístico, não somente geológico, mas, por exemplo, uma curva de recuperação para parar de utilizar somente uma função. E deixar de acreditar 100% naquilo, né? E na parte da otimização e na parte dos processos, tem uma mudança que, inclusive, ela vai, não necessariamente ela confronta, mas ela busca substituir metodologias muito antigas. Que se tornaram como o estado, que se tornaram não o estado da arte, mas se tornaram o padrão do trabalho, né? Principalmente, a gente pode falar de algoritmos do tipo Lash-Grosma, né? Que, hoje, muita gente nem imagina que é possível fazer um plano de mina sem usar o Lash-Grosma. E nem sabe que o Lash-Grosma tem seus pontos fracos aí, que geram uma suboptimilidade, né? Então, para a otimização de planejamento estocástico, a gente precisa trocar alguns componentes dessa otimização. Utilizar soluções que são DBS, né? Que são sequenciador, sequenciamento em escala de blocos. E fazer um conceito de uma otimização simultânea ou integrada, onde a gente otimiza todos os componentes da cadeia de valor de mineral toda integrada. Sendo que, hoje, isso é feito em diferentes passos, né? Então, tem uma troca muito grande. E os dados saídos, né? E, principalmente, o pessoal da engenharia tem um certo receio, né? A gente, como engenheiro, a gente tem a necessidade da exatidão, né? A gente tem a necessidade do número tonelada x, ponto zero, zero. E, se tiver um pouco abaixo, a gente, muitas das vezes, é cobrado, porque não está colocando no plano aquela mina tão cheia, aquela planta, a capacidade máxima. E o plano estocástico, ele não vai gerar esse número absoluto. Ele vai gerar intervalos de confiança, onde você tem uma alta probabilidade que seu resultado esteja ali dentro desse intervalo de confiança. Há uma possibilidade desse resultado estar um pouco fora, sim, porém, ele é baixo. E precisa se entender como que esses dados fluem ao longo dessa otimização para chegar a esses resultados, para não olhar para esse resultado e falar assim, ah, o meu plano determinístico, eu tinha mais acertidão sobre ele. Não, você tinha um resultado onde você acreditava totalmente naquilo. Porém, você não questionava o quão certo aquilo estava, porque era sobriedade absoluta. Então, quando a gente traz a incerteza para a brincadeira aí, a gente está sendo mais assertivo no plano. Então, essa mudança de mentalidade, principalmente entendimento dos componentes. Realmente, é bastante importante, né? Esse ponto de vista, como você falou, né? A questão do Leite-Groisman, realmente, quando se estuda fundo, a gente não fica só refém do software, né? Tem que entender, basicamente, como é que funciona por trás dele, para tentar também, até trocar, né? O que está sendo dado aquele resultado, para não, ah, só expurgou esse resultado, utilizar ele como verdade. Ter aquela interação, aquela avaliação, né? E entrando nesse quesito, né? Até que o Matheus falou um pouco quando vocês trouxeram já da indústria de petróleo, né? Mas, quem está assistindo pode até estar pensando, né? Por que, então, o planejamento estocástico é importante para a mineração moderna? Já visto que a gente usa tanto esses modelos determinísticos. Olha, a gente está trabalhando com uma indústria que, em certeza, é inerente, né? Eu tinha um... A gente tinha um professor no FMG que falava, a gente só conhece o depósito quando a gente termina a extração dele a todo momento, né? Lá no final da vida da mina. Então, assim, a incerteza faz parte, né? Da nossa indústria de maneira como um todo. Então, dado um monte de certeza, quer dizer, não tem como eliminá-la, né? Como gerar planos de lavra que sejam mais resilientes ao risco? Como aumentar a acurácia, né? Dos planos de lavra que são gerados? Esse é a principal importância, né? Do planejamento estocástico e é isso que esse approach está propondo. Muitas minas a gente está fazendo planejamento de longo prazo, quando chega na produção, aqueles targets de produção nunca são atingidos. Por que eles não são atingidos? Porque justamente estamos seguindo aí um approach que é determinístico. Estamos assumindo que a gente tem total conhecimento do depósito, e não é verdade, né? Então, a principal importância é, nesse contexto, né? Que nós temos aí uma demanda alta por minerais que são críticos, né? Considerados críticos. Nós temos aí depósitos que estão se exaurindo, né? Custos de depósito estão ficando cada vez mais caros. A produção, a gente tem que ter muito mais acurácia em termos dos planos de lavra. E é isso que o planejamento estocástico tem promovido. A gente tem estudos de casos interessantes, que foi feito o planejamento determinístico e o estocástico baseado nos seus dados de exploração, né? Para uma área da mina que já foi lavrada. Então, para essa área da mina que já foi lavrada, a gente tinha aí dados de exploração e dados de grade control, né? Que seria aí os dados mais próximos da realidade. Então, temos estudos de casos interessantes. Foram feitos o planejamento baseado nos dados de exploração determinístico e estocástico, né? Você tem ali os forecast de produção em termos de teores e tonelagens lá no final. E aí, agora a gente é possível, como são áreas que já foram lavradas, comparar com dados de grade control. E a grande surpresa é, os dados de grade control são substancialmente mais próximos dos forecasts do planejamento estocástico do que dos forecasts do planejamento determinístico, por essa melhor representação dos depósitos. Então, acho que a grande importância, de novo, do planejamento estocástico é esse gerenciamento de risco, geração de planos de lavra que sejam mais confiáveis, né? Que sejam, que tenham maiores chances, e de novo, lidando com, lidando probabilisticamente, né? Tenham mais chances de serem atingidos na prática. E essa é a prova que a gente tem que esse approach estocástico deve ser implementado, encorajado nas diferentes operações. É porque temos aí estudos de casos comparando, né? Ok, se eu ficasse apenas comparando forecast com forecast, a gente nunca sabe qual que vai ser, qual que é melhor. Porque, essencialmente, os dois approaches determinísticos e estocástico vão te falar para lavrar áreas diferentes do depósito. Então, são áreas diferentes do depósito, qual que está certo, né? Então, a gente nunca sabe, ah, se o forecast é melhor, estocástico, ok, e daí? Mas, uma vez que foi feita comparação com dados de grade control, né? Aí a gente permite aí comprovar essa curácia. Outra grande importância que eu vejo no planejamento estocástico para a mineração moderna é essa mudança que o Giovanni até comentou, né? Uma mudança de paradigma em termos de report, né? Como que a gente está reportando as coisas? Hoje, reportamos uma única curva. Agora, podemos reportar probabilisticamente, né? Ok, esse é o seu valor esperado, e esse é o seu intervalo de possibilidades, dada a incerteza geológica que existe no depósito. Existe uma confusão, né? Eu vejo, vindo aí de muitos profissionais, de achar que o planejamento estocástico é análise de sensibilidade, né? A gente faz muita análise de sensibilidade. Isso é prática padrão dentro da indústria, que é você rodar vários cenários mudando ali parâmetros. Isso te dá entendimento, né? De quais são os drivers de valor, quais são os bottlenecks do processo, mas isso não é lidar de maneira probabilística com o depósito. Isso não é o que o planejamento estocástico significa. O planejamento estocástico é, eu tenho que ter inputs que sigam uma curva de distribuição de probabilidades. E isso é possível através dessas simulações geostatísticas que dizem. Então, simulações vão nos permitir reportar coisas probabilisticamente, né? Por tonelagens agora, você tem ranges de produção. Teores, você vai ter ranges de produção. E aí o planejamento de médio prazo, de curto prazo e operação, podem ir tomar decisões, dados esses ranges, né? Sabendo que em determinado ano eu tenho alto risco de variabilidade, né? O depósito ali eu vou estar atingindo áreas de alta variabilidade, eu me preparo. Agora, o que acontece na prática, se eu tenho uma única curva, eu nunca sei se eu vou ter variabilidade. E aí o pessoal da operação não está atingindo aquele target, né? Porque aquele target foi uma única curva gerada. Então, eu acho que a curácia, né? Ou, em outras palavras, né? O gerenciamento de risco é a maior importância que o planejamento estocástico traz para a mineração moderna. Eu gostaria de... Gostaria de complementar isso do que o Matheus falou, que é o seguinte. A mineração sempre é uma indústria muito reconhecida, né? Às vezes esteja até reconhecida como errônea, ou também não é tão positivo, que a gente sempre está um pouco atrasada em tecnologia em relação a outras indústrias, né? E o que a gente vem vendo ultimamente é que IoT, AI, Machine Learning, Data Lake, várias novas tecnologias estão permitindo um entendimento cada vez mais dos dados, e principalmente em tempo real. Então, você consegue identificar a qualidade do minério que está sendo lavrado ali no curto prazo, onde ele está no caminhão, qual a qualidade dele na hora que ele está entrando na planta, quando ele está saindo. E o tempo inteiro o pessoal observa que não importa quanto você consegue gerenciar esses dados ali, mas se a sua geração de dados iniciais não está muito boa, não está abrangente o suficiente para capturar oportunidades que existem, você está sempre correndo atrás do seu rabo ali, ah, agora o minério não está passando na qualidade porque a planta não recuperou direito. Então o pessoal tenta perfeitar a planta. Mas antigamente era muito fácil ficar jogando a culpa no depósito, na geologia. E hoje tenta melhorar a parte de planta, tenta melhorar a parte de operação, tenta melhorar todas as outras coisas, mas a que menos muitas das vezes é olhada é a parte da geologia, porque a mãe natureza nos deu dessa forma, o depósito ali é errático. Porém já existe tecnologia e a tecnologia do planejamento estocástico, ou a geração das simulações de estatísticas, elas estão aí no mercado há mais de 30 anos, elas só não eram muito utilizadas, porque a engenharia não conseguiria lidar com isso, por falta de capacidade computacional e entendimento. Hoje isso já é permitido. E não adianta mais a gente ficar sempre buscando ganhos e ganhos nas operações, fazendo as coisas das mesmas e mesmas formas. Então o planejamento estocástico oferece uma nova forma mais abrangente para tentar trazer essas incertezas. E principalmente, o que é importante, a mineração está sendo muito um pivô nessa transformação energética do futuro. Então, por exemplo, tanto na parte de computação, desenvolvimento de chips, etc., quanto na parte de energias inováveis. Então, você vê aí, uma NVIDIA da vida, hoje ela vale mais do que 100 maiores mineradoras do mundo, mas todo material que... toda a matéria-prima da NVIDIA vem da mineração. Então o investidor prefere investir numa NVIDIA da vida do que comprar uma ação de uma mineradora. E por quê? Porque o risco retorno na mineração, ao mesmo tempo que tem uma possibilidade de um upside muito bom, tem um risco muito grande quando investe em mineração, porque o depósito é muito incerto. Então a gente está também oferecendo uma possibilidade para que as expectativas sobre um depósito, sobre um projeto de mineração, sejam mais assertivas e diminuam esse pé atrás que muito investimento que o pessoal do investidor tem com a mineração e está correndo na mineração. Eu vi alguns números dos últimos anos aí, grandes fundos na Europa, nos Estados Unidos, estão deixando investir em mineração e isso é, sim, é bastante complicado ir para o futuro da gente. E se me permite também fazer um outro comentário final, eu gosto de falar muito disso, mas eu também acho grato. Toda mineradora, toda mineradora, ela vai fazer um de planejamento estocático. Algumas vão fazer esse ano, outras em 5 anos, outras em 10, mas as que não fizeram, elas vão ficar para trás, porque a competição vai estar fazendo e vai estar melhorando os resultados. Então é uma questão de tempo e se não passa, vai acabar errando aí para bastante tempo mais para frente. Realmente, não tem razão. Hoje a gente vê cada vez mais, eu vi um tempo que foi, vamos falar que a gente falou, isso é um balanço de massa, né, das... Os bilhões de equipamentos, justamente esse planejamento falando, olha, a gente tem que otimizar pontos aqui, como a equidade, como a área vai levar em consideração e uma série de fatores, né, aí dizer como um ponto, os modelos, acaba atrás. Mas, chegando a esse ponto, né, a gente tem que usar a tecnologia para isso. Então, lá, mas como é que você trabalha, né, quais ferramentas são utilizadas por... Olha, a gente fala na KPI, que a gente não está vendendo um software, a gente está vendendo uma ideia. E o que que isso significa, né, que os tipos de serviço que a gente está propondo vão muito além do que o software faz, né, porque o planejamento estocático, a gente vai precisar de vários, e existem no mercado, diferentes softwares para gerar simulações geostatísticas, né. Não sei se eu posso citar o nome de outras empresas, acho que é melhor não, mas a gente tem vários parceiros, né, na área de modelamento geológico que tem ali softwares interessantes, né, user-friendly, né, para gerar simulações geostatísticas. E aqui eu estou falando de simulações não só de teores, mas simulações também de variáveis categóricas, né, metologias, mantos de alteração, isso também pode ser simulado. Simulação de atributos geometalúrgicos, isso também pode ser simulado, existem softwares para isso. Então, planejamento estocástico não se faz sem softwares robustos para a simulação dos depósitos, né. Importante salientar também, antes de entrar no software ainda, que planejamento estocástico também engloba, né, o que a gente chama de estudos de análise de risco dos planos determinísticos. Então, planejamento estocástico também adiciona valor até para o seu plano determinístico. Então, imagina, eu tenho lá meu plano determinístico, eu tenho meus, meu limite de cava final definido, eu posso avaliar qual que é o risco daquela cava final, dado as minhas simulações de estatísticas, eu tenho lá fases, né, ou pushbacks, posso avaliar o risco associado a cada pushback, eu tenho o meu design de stops, eu posso avaliar o risco associado àquele design de stops. Eu tenho agora meus planos de produção, ano a ano, posso avaliar de novo quais são o risco associado ano a ano ali para tonelagens, teores, etc. Isso pode ser feito no nosso software, sim, mas pode ser feito em qualquer outro software de mineração. Então, é isso que a gente quer falar. muito, né, do valor que o planejamento estocático pode adicionar às diferentes companhias de mineração, vão muito além do nosso software, né, é mais uma questão de treinamento, de entendimento, né, de como diferentes tipos de simulação podem ser utilizadas para análise de risco, que é a grande diferença. Agora, no que tange, então eu falei de análise de risco, né, que pode ser feita independente do nosso software. Agora, no que tange a otimização estocástica, aí já é outro campo, né, como usar agora simulações dos depósitos. Eu queria adicionar também que a gente pode usar simulações de preço, simulações de equipamentos, né, simulações que vão além aí do campo da incerteza geológica, como usar esse conjunto de simulações como inputs para o planejamento, né, para a otimização do plano de lavra. É isso que o nosso software que chama KPI Cosmo, Stochastic Mining Optimizer, se propõe. Então, é o único software que a gente, que existe no mercado que vai usar um conjunto de simulações, né, para gerar um único plano de lavra resiliente ao risco. é diferente de eu otimizar, gerar um plano de lava para cada simulação. A gente pode fazer isso usando qualquer software, mas aí o problema é qual plano eu vou seguir, porque para cada simulação eu obteria um plano diferente. O grande X da questão aí é como usando várias simulações eu gero um único plano que leve em consideração todas essas simulações concomitantemente. Então, é esse o que a nossa tecnologia se propõe. E eu queria salientar que apesar de ser um software novo no mercado, a maioria dos nossos clientes estão fazendo agora, estão gradualmente integrando isso e é um processo demorado, tem que ser muito rigoroso, tem muito benchmarking acontecendo, então a gente não espera que os clientes vão abandonar todas as tecnologias existentes, mas de fato trabalhar com as duas em paralelo. O que a gente tem observado é que é um software robusto, por quê? Ele é o resultado de anos e anos de pesquisa que foram feitos lá na Universidade de McGill, no Cosmos, Stochastic Mindplan Laboratory, então é um software, uma tecnologia desenvolvida em parceria com um consórcio de diferentes minas, de diferentes empresas de mineração e isso que faz com que a gente tenha confiança na robustez da tecnologia. então é isso, planejamento estocástico é um novo campo de atuação, ele vai além do que o nosso software propõe, a gente precisa na verdade de várias tecnologias combinadas para fazer um planejamento estocástico efetivo, então eu citei ali softwares para modelamento já estatístico, que não é a nossa área de atuação, mas a gente está aí feliz de sugerir alguns parceiros, a gente tem então o nosso software que faz o planejamento estocástico, mas ainda assim a gente precisa por exemplo de softwares para realização do design das minas, as rampas, as bancadas e tudo, então a gente não está, não é a nossa expectativa eliminar tudo, a gente precisa de combinação de diferentes tecnologias para gerar um plano que seja operacionalizável, um plano que possa ser seguido na prática, apesar de ele ser mais resiliente ao risco, se não for operacionalizável, dificilmente ele seria implementado na prática, então por isso a gente também precisa de tecnologias, por exemplo, a geração dos designs dados os nossos outputs, então essa aí seria a lista aí de ferramentas que podem ser utilizadas. Ana, outra questão também que é muito, vocês até o Giovanni falou um pouco aqui, essa questão, mas no tocante a mesmo planejamento da viadade econômica de um projeto de mineração, a gente sabe que tem vários inputs, como até você falou um pouco Matheus, tem a parte de equipamentos, tem a parte de mina, tem a de usina, tem a também de flutuações do mercado, que aí fecha o valor de projeto de mineração. Então como é que vocês veem que esse planejamento estocástico pode influenciar nessa viabilidade econômica do projeto como um todo? Bom, assim, Johnny, quando a gente fala em viabilidade econômica, a gente está literalmente numa pergunta da economicidade, do dinheiro de um projeto, então, o objetivo, tudo que a gente faz no planejamento de estocástico de mina tem um objetivo em diferentes métricas que a gente gera de resultado, isso sempre converge para gerar maior lucro, né, então o planejamento estocástico de mina, ele tem a capacidade de gerar maiores curvas de NPV, que basicamente é o valor de um projeto trazido para o presente, e assim que a mineração em grandes projetos avaliam qual que é o ganho que um projeto pode gerar, mas como que a gente materializa esse NPV em diferentes desses componentes, né, então, por exemplo, quando a gente está trazendo a incerteza do depósito para o processo de otimização, parando de acreditar cegamente em um único modelo, essas incertezas, um projeto muito polimetálico, por exemplo, com diferentes produtos, o planejamento estocástico tem uma capacidade de gerar um melhor fluxo de materiais na cadeia de produção, ele tem uma capacidade de gerar uma melhor blendagem, de gerar mais de certos produtos em determinados períodos, que são produtos que têm uma venda mais rentável, o planejamento estocástico também, a metodologia de otimização está permitindo com que teores, que muitas das vezes o Leste Grossman antigamente estava tratando ele como estéreo, no processo de otimização estocástica, alguns desses materiais estão sendo aproveitados juntamente com o Alto Teor e está se gerando mais produto também e consequentemente reduzindo o estéreo, reduzindo rejeitos, isso é um problema que eu acho que grandes empresas no Brasil vêm enfrentando com um certo histórico recente e isso virou uma pauta muito importante no Brasil, então tudo isso está permitindo que a gente gere projetos que tenham melhor aproveitamento dos recursos, conversão em reserva, a gente possa estar protegendo contra os riscos envolvidos seja de operação, seja de flutuação de preços e das incertezas do depósito e materializando tudo em um maior lucro para as mineradoras. E, Matheus, quer complementar alguma coisa? Sim, eu queria só elaborar um pouco mais duas palavras que o Giovanni falou, que é recurso se reserva. Eu acho que a viabilidade de projetos está extremamente relacionada a esses dois conceitos. Então, do ponto de vista de recurso, as simulações geralmente vão abrir um potencial para melhorar seu recurso. A gente já tem aqui vários estudos mostrando que só de simular depósitos de ouro, por exemplo, com alto efeito pepita que é difícil de ser modelado e que sofre muito com o problema de suavização dos depósitos, só de usar simulações geoestatísticas você já está aumentando a possibilidade de reportar recursos, de aumentar seus recursos só mudando o paradigma de modelamento geológico. Isso, então, vai abrir, obviamente, potencial para aumentar a reserva. Então, voltando lá atrás, simulações geralmente dão aí um melhor modelamento, um modelo mais informado do seu recurso. Mesmo acontece com litologias, muitos depósitos aí que as operações estão aí custando a entender contatos entre diferentes litologias, tem bolsões de waste, de estéreo dentro do minério, de novas simulações vão melhor representar ou vão considerar ali incerteza associada a esses contatos, isso vai aí gerar impacto no seu, na sua definição ou classificação de recursos. E aí, agora, vem na questão das reservas, né? Então, imagina que eu tenho ali um recurso potencialmente maior, o que seja mais preciso, né? e que considera também incertezas. De novo, eu não estou reportando uma única curva, estou reportando uma nuvem de curvas, né? De teoria, tonelagem, né? Para o meu recurso. Agora, vamos definir as reservas. O grande problema é que a gente define reservas tradicionalmente, o Lash Grossman que o pseudo-flow que o Giovanni citou, que não considera valor do dinheiro no tempo, né? É isso que a simulação estocástica e simultânea, né? Agora, entendendo melhor qual que é o meu recurso e considerando, né? A valoração dos materiais no tempo, né? Ou seja, por otimizar diretamente o sequenciamento e não restringir tudo por pit limits e fases que já foram pré-determinadas sem considerar o tempo. Então, o nosso software a gente permite essa avaliação direta do sequenciamento, seguindo aí esse conceito que o pessoal no Brasil chama de sequenciamento direto de blocos, isso faz, abre um potencial para aumento de reservas, né? E aumentando reservas e recursos, a gente aí abre potencial para aumentar a viabilidade. E agora é interessante se colocar também do outro lado, né? A viabilidade é das empresas de mineração. Agora, imagina o seu investidor, ou a própria empresa querendo investir em diferentes projetos. Hoje, a gente investe baseado nos seus recursos, quantos você tem, que é, de novo, um único valor. Agora, imagina que você possa ter um range de valores dos seus recursos e a reserva também baseada ali no NPV, no forecast de NPV, que hoje é tradicionalmente uma curva, mas imagina que agora você tem ranges, né? Agora, eu como investidor ou tomador de decisão, eu posso avaliar dois projetos baseados nesses upsides e downsides de cada projeto. Agora, eu tenho meu NPV, imagino dois projetos de NPV muito similar, né? Eu posso ver ali quais são upsides ou downsides, né? Quanto que o meu valor esperado está deslocado em relação a esse intervalo. Isso também te dá uma nova visão em relação à viabilidade de um determinado projeto de mineração. Porque essa viabilidade, ela depende desse range também, né? Não é um único valor, porque se eu tenho variações de preço e eu tenho um projeto que tem um downside muito grande, eu sei que aquele projeto é extremamente sensível a flutuações de preço. né? Então, viabilidade, ela também é... O planejamento estocástico abre novas possibilidades por essa questão de a gente avaliar tudo de maneira mais probabilística, Considerando probabilidades. Então, sua tomada de decisão, você tem outras camadas, né? De informação para atestar a viabilidade de determinado projeto. não sei se eu misturei muitos conceitos aí, mas a gente pode entrar nas em verdade. Você falou bem de todas essas fases do projeto, que a gente chama desses custos, né? Unitários, e tenho certeza que realmente é isso mesmo que você bem citou aqui, né? Eu gostaria de pedir para vocês, até ligado ao que vocês já fazem, né? da capa EPI Mining Solutions, né? Você pode compartilhar alguns exemplos, alguns cases de sucesso desse planejamento estocástico levou a melhores resultados em comparação ao planejamento tradicional. Sim. Johnny, eu vou deixar o Matheus responder essa, que ele é mais na área do projeto, no time de consultoria, mas eu vou abrir citando um que tem uma correlação com a sua pergunta anterior sobre a influência, né? Como pode influenciar a viabilidade econômica de projetos, dentro dos vários projetos que a gente já finalizou, tem um muito particular que é uma grande mineradora do Brasil, uma mina de um projeto de níquel, esse projeto tem um CAPEX relativamente elevado da casa de alguns milhões de dólares, a gente não pode citar muito número, mas quando a gente olha a viabilidade desse projeto utilizando outros softwares, ou outras metodologias de trabalho, esse projeto estava na casa de 2 bilhões negativo, né? eu falei que o CAPEX era milhões, se eu falei errado, são na casa de bilhões, era um projeto que estava 2 bilhões de dólares negativo, e através do uso do KPI Cosmo, esse projeto saiu positivo de algumas centenas de milhões. É um projeto que hoje vai virar mina? Hoje não, não, mas esse trabalho que a gente fez, ele permitiu um reassessment, uma reavaliação desse projeto, com mais investimentos para mais sondagem, mais exploração, mais carinho a ele, porque ele passou a ter um potencial muito grande, e sim, onde ele pode sim virar uma mina, né? Então, esse é um exemplo rápido, mas aí, Matheus, pode falar aí mais de alguns projetos, alguns estudos de casa, tanto da época do Cosmo, laboratório, quanto da KPI, por favor. Sim, é um outro projeto, esse é um projeto que a gente está agora fazendo na KPI, é um projeto de ouro, que é bastante interessante, que ele é muito próximo de uma vila. Então, você tem dois problemas aí, o primeiro é restrição de licenciamento, para você expandir a mina, você tem que realocar essa cidade, e ali, por questões de licenciamento e restrições legais, você só poderia remover essa cidade a partir, vamos supor, do ano 5, né, de operação. E, de novo, um depósito de ouro muito complexo, e o planejamento, as simulações geostatísticas mostraram ali, né, melhorias consideráveis no recurso, e agora, quando a gente foi fazer avaliação econômica, imagina que eu teria, é difícil fazer otimização de cava final, considerando que você tem uma restrição, né, física e temporal de quando você vai realocar a cidade, né, então a gente, ao fazer otimização estocástica, a gente conseguiu ali nesse, né, método, né, de sequenciamento direto de blocos, a gente consegue definir todas essas restrições físicas e temporais para a realocação de toda essa infraestrutura da cidade, da própria mina, e isso ali, né, ao fazer a otimização do sequenciamento, geramos ali fases, né, de avanço da mina que respeitavam essa restrição de licenciamento e que geraram ali NPV substancialmente maior do que se a gente considerar a metodologia mais tradicional de planejamento. temos outros casos interessantes, como eu disse lá no início, né, em comparação de minas que já foram exauridas. Sei que isso é o passado, já é o passado, né, não adiciona valor, mas esses estudos são importantes para os nossos clientes para criar confiança na ferramenta, confiança na metodologia e aí mostrando de novo quanto que os os forecasts de produção do planejamento estocástico, eles são mais próximos dos dados de grade control do que os 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 forecasts determinísticos, né, por que isso é importante? Porque no final das contas é justamente isso que qualquer planejador de Lavra quer, né, gerar um um sequenciamento ou um plano de produção que seja mais resiliente ao risco. Então, olhar para o passado como eu disse não adiciona valor, mas foi importante nesse projeto para gerar e no how interno da ferramenta dentro da empresa. E aí a gente tem outros projetos também, né, de relacionados a minério de ferro, por exemplo, em que minério de ferro é algo interessante, que a gente tem essa massa, mas a minério de ferro é homogêneo, precisa de planejamento estocástico, homogêneo, mais de 50% de ferro, beleza, pode ser homogêneo quando a gente considera o teor de ferro em si. Mas em relação a contaminantes, em relação às ocorrências das litologias, ao contato entre as litologias, né, em relação a crushability, não, esqueci como fala em inglês, mas enfim, a questão de dureza das rochas. Tudo isso, né, o planejamento estocástico tem gerado aí resultados mais, mais, é, confiáveis em relação a esses, a esses, essas variáveis, mesmo para depósitos, de novo, que são, a priori, considerados como altamente homogêneos, né. Tem mais projeto também, quer dizer, eu vou falar mais, o João. A gente vai ficar com o resto do ano aqui falando, né. O próprio Cosmo também, no laboratório Cosmo, que foi onde toda essa pesquisa foi desenvolvida, eles têm ali uma gama de diferentes projetos que foram rodados e mostrando já, desde os primórdios, a robustez dessas tecnologias. Bacana. vou fazer um corte aqui, rapidamente, essa última pergunta, eu acho que vocês falaram ao longo do episódio que foi sobre os desafios, né, então, eu queria perguntar agora da KPI Mine, né, aí eu deixo vocês livres aí para falar, que a gente pega e já faz o corte final, beleza? Fica, ok. Pessoal, tenho certeza que quem chegou até aqui entendeu a importância desse tipo de planejamento estocástico, né, mas eu queria que vocês falasse um pouco aí da KPI Mine Solutions, né, como surgiu, como eles podem, como vocês podem ajudar quem está nos escutando. Fica à vontade. Obrigado, Johnny, então, assim, cumprimentando o que você falou, né, se o pessoal tiver entendido, excelente, então, bem entendido, me busque aí para a gente aproveitar a oportunidade de fazer propaganda, me busque aí para a gente estar conversando com a KPI Mine, se você não tiver entendido, você busca o Matheus que claramente você vê que quem estudou com quem na faculdade quando ele falou no início, né, o Matheus que, formou a sala inteira, graças a Deus, aí tive a oportunidade de estar junto com ele. Então, na dúvida, busco o Matheus mais interessado a gente conversar para avançar conversas, oportunidades, conversas comigo, brincadeiras à parte. Antes de eu entrar no que é as dificuldades técnicas, né, qual que é a principal dificuldade que eu vejo que a gente enfrenta é aquele lugar comum, né, ah, tem sido feito, assim, há 20, 30, 40 anos e por que eu vou fazer diferente? E a Ayssen dizia, né, nunca espere resultados diferentes fazendo as coisas sempre da mesma metodologia, né, então, esse é um dos principais, né, então, está aberto ao que o mercado oferece de novidade, eu acho que eu quero deixar essa mensagem aí e vou deixar para o Matheus tocar na parte técnica que ele falou. Ok. Então, você pediu para a gente abordar um pouco, né, sobre como surgiu a KPI Mining, KPI Mining Solutions é parte de uma empresa mãe que é chamada KPI Digital, é uma empresa canadense de inteligência artificial, otimização, estrutura, essência de dados, então, a gente tem desenvolvido aí soluções para vários tipos de indústria e a KPI Mining, que é essa divisão focada para a indústria mineral, surgiu em 2023, então, em janeiro de 2023, um ano e meio, mais ou menos, surgiu mediante essa parceria com o Laboratório Cosmo da McGill e com esse consórcio de companhia de mineração, vou citar os nomes aqui, né, que nós temos BHP, Anglo Gold, Anglo American, Vale, Newmont, King Ross, The Beers, e aí, a partir dessa parceria, né, foi feita aí toda a definição, né, de intelectual, propriedade intelectual, e começamos, então, essa longa jornada de comercialização, né, de serviços de consultoria relacionados ao planejamento estocástico, né, então, a gente é muito grato aí a esse consórcio de empresas de mineração que nos deram aí essa importante missão, né, e aí, desde então, os desafios são inúmeros, né, e o Giovanni mencionou algum deles, e o maior desafio é, de fato, a falta de conhecimento no tópico, né, grande batalha que a gente trava todo dia é conversar com diferentes equipes, né, de planejamento e fala, oi, tem outra maneira de ser feito, né, os times de geologia, vamos implementar as simulações, existem várias aplicações que as simulações podem adicionar valor, né, por quê, quais são as limitações do planejamento determinístico, a gente gasta aí uma energia muito grande é, um processo aí de realmente, eu falo quase como um pastor agora, pregar a palavra, né, do planejamento estocástico, espalhar esse novo paradigma, e depois vem os desafios de fato da implementação, né, entender todo o business, o modelo de business da da operação, entender todas as restrições de lavra, métodos de lavras e tudo, e fazer com que os times do planejamento de longo prazo, né, estratégico, fazer com que eles entendam os resultados e como isso pode ser usado na prática é um grande desafio. Existe muito criticismo, o pessoal muito reticente, então, é um desafio, mas a gente aos poucos tá aí quebra, né, vem sendo esses desafios, cada projeto que a gente abre é uma caixa de surpresa, porque, de novo, é uma tecnologia muito nova, né, e cada mineração é muito peculiar, cada mina é muito peculiar, então, a gente desafia entender como que o planejamento de estocástico pode ser ali adaptado para aquela realidade muito específica. Isso aí é um panorama aí da nossa história, desafios que a gente tem enfrentado. Perfeito. Senhores, novamente, muito obrigado a vocês terem encontrado um tempo aí no Canadá para conversar com a gente, levando em consideração o fuso horário aqui, mas deu certo, tá certo, porta tão aberta para quando vocês quiserem voltar aqui para o podcast da mineração, realmente, muito obrigado mesmo. Johnny, nós que agradecemos a oportunidade, você e sua equipe pela coordenação, pelo carinho, pela atenção e o interesse conosco, e parabenizar pelo sucesso do podcast da mineração, tenho certeza que demanda muito trabalho, muito esforço, igual também essa aula que você tem, carreira de planejamento de mina, de trabalhos na área de modelamento e tokens em paralelo, caindo nos grandes eventos, então, é um double shift, parabéns aí pelo esforço, pelo sucesso e que você continue brilhando mais aí, que o Brasil precisa de mais iniciativas como essas e principalmente a mineração, não só no mundo, mas no mundo, parabéns. tá ok, muito obrigado mesmo, é só lembrando que o podcast da mineração é patrocitado pela Atobim Engenharia, acesse o site atobim.com e a Igne Geologia e Meio Ambiente e acesse o site ignabr.com.br lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe o futuro sem mineração e até a próxima, até mais pessoal. Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobim, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, Igne Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.